Música Clicar Seminovos sempre traz muita novidade pra você e agora é hora de falar de estreia no programa, é isso aí, Arion Seminovos estreando no Clicar, estreando é alto estilo, olha só esse estoque, gente. Gente, vocês vão passar a conhecer agora a Arion Seminovos, uma divisão do grupo Arion que você já conhece, que além de todas as marcas que a gente tem, vai oferecer pra vocês a possibilidade de vocês consignarem o seu carro. Não sei onde consignar, Charles, é aqui com a gente, a gente tem garantia e confiabilidade. Quer dizer, aqui além de eu encontrar qualquer seminovo de qualquer marca, eu posso vender o meu carro. Pode vender e a gente vai anunciar isso sem custo nenhum pra você, consumidor, em todos os maiores sites, sites, nos maiores sites, na TV Clicar, no site Clicar, enfim, a gente vai trabalhar pra você. Do começo ao fim? Do começo ao fim e com um custo baixo, garanto a vocês. Agora a gente quer saber se você começa com oferta boa pro cliente Clicar. É novidade, eu começo com oferta boa. Vamos lá. Aqui só na Clicar, esse Clio, esse carro é lindo, novo, bonito, 2008 por apenas R$ 15,990. Só que tem que falar que viu no programa, senão não é esse preço não, né Charles? Senão a gente muda o preço, o preço é normal, vai pra R$ 17,990. Eu tenho uma outra oferta pra vocês. Vamos lá mostrar. Essa Megane. É uma Megane 2008 por R$ 25,990 que, se falar que viu no Clicar, R$ 23,990. Quer comprar um carro barato, automático, pra família, confortável, com garantia? É esse aqui, R$ 23,990 aqui na Clicar Seminovos. Então aproveita, fala logo o que viu no programa e vem conhecer a área nos seminovos, porque aqui tem garantia de procedência. Garantia de procedência na Avenida das Hortências, número 64, no telefone 3294-1531. Então aproveita, área nos seminovos. Vem pra cá. Tá vendo só esses carros agora na sua telinha? Pois é, é o estoque da Arion Seminovos, um novo conceito em seminovos em Campinas. Quem tá aqui vai falar pra você como é que funciona direitinho. A Arion, ela oferece pra você, cliente Clicar, que pode conseguirar o seu carro, pode deixar o seu carro virtualmente no nosso site, sem custo nenhum, gente. E a gente vai trabalhar pra vocês, colocando o seu carro nos melhores sites de publicação de veículos, vamos clicar principalmente, clicar televisão, isso sem custo a mais. Simplesmente fazendo cadastro na loja, vindo pessoalmente ou pela internet. É isso aí. Então aqui, além de você encontrar o carro do seu sonho, o seminovo do seu sonho, você pode vender o seu carro e vender na hora, fácil, sem burocracia. Sem burocracia. O trâmite é super tranquilo. Vamos lá de oferta? Vamos agora. Vamos lá. Pra vocês, então, esse QQ, é um carro completo, vale a pena você conhecer. Airbag ABS, a tarde inteira de opcional pra você. Completo. 2012 por apenas R$ 15,990. É isso aí, Arion Seminovas, e tem mais opção pra você aí de casa. Tenho esse Face também, 2012, 1.3 completo. Ah, direção, vidro de trava, Airbag ABS, rodas de liga leve, farol de milha, por apenas R$ 16,990. Tá falando um carro com tudo isso, por esse preço? Com tudo isso, vale a pena conhecer, porque os carros da Chery são muito bons. Agora, não tem só Chery, tá, gente? Tem variedade de marcas aqui pra você escolher a seu gosto, de acordo com o seu orçamento. Então aproveita e anota o endereço da loja. E detalhe, não achou o carro que você quer, ligue pros nossos consultores, que eles vão encontrar o seu carro, o carro do modelo que você quer, do ano que você quer, do jeito que você quiser. Então é serviço completo, atendimento completo. Completo. Vamos lá anotar o endereço? Avenida das Hortências, número 64, no telefone 3294-1531. Aproveite, Arion Seminovas. Vem pra cá. Quando você fala em seminovos, vem o que à sua cabeça? A gente vai te apresentar hoje, Arion Seminovas, um novo conceito em loja de seminovos em Campinas pra você ir de casa. Por quê? Porque aqui, além da gente encontrar o carro do nosso sonho, a gente pode vender o nosso carro de uma forma muito fácil e ainda com publicidade. Fácil e diferente. A gente tá colocando no mercado a possibilidade de você, consumidor, colocar o seu carro num lugar que você conhece, que você confia, por um custo excelente e deixando a gente trabalhar o seu carro nos maiores sites classificados do país. Então, como é que funciona? Eu deixo o meu carro cadastrado tanto no site ou deixo aqui na loja de exposição? Virtualmente ou aqui conosco e a gente vai trabalhar o seu carro. Na TV Clicar, no site do Clicar. Principalmente na TV. E detalhe, o custo não é nada, não tem nada a mais. A gente vai trabalhar pra você com custo baixo. Então, vamos lá que agora é hora de conferir a oferta e a gente quer precinho de estreia, Charles. Preço de estreia e oferta pra você. Vamos lá. Vamos começar com esse Ford Ka 2010. Ele é novo, bonito, único dono. Também poderia ficar a tarde inteira falando dos opcionais e das qualidades desse carro. Mas o principal, a melhor qualidade dele é o preço. De R$ 17,990 por R$ 16,990. E não é conversa, R$ 16,990. É por sua conta e risco, hein, Charles? Vamos lá de estreia. Agora tem J2 pra você ir de casa. É isso aí, é um J2. Você não ouviu errado. J2. Não conhece esse carro? Vem conhecer que é excepcional. O carro é muito bom. Completa o Airbag EBS e a cor é maravilhosa. Cor da moda. Dá na moda. É R$ 2014 esse carro de R$ 32,990 por apenas R$ 27,990. É promoção de estreia no Clicar Seminovas. Tem que falar que viu no programa. Senão não leva essa colher de chá toda não, né, Charles? Mas vai pagar mais caro porque eu vi no Clicar. É R$ 27,990. Encurta o caminho, aproveita e conheça todo o estoque da Árion Seminovas. Tem todas as marcas aqui pra você escolher a melhor pro seu bolso e pro seu gosto também. Então anota o endereço que o Charles vai passar. É a Rua das Hortências, número 64, no telefone 3294 1531. Árion Seminovas, aproveita. Vem pra cá. Aproveite pra conhecer agora um novo conceito em carros seminovos em Campinas. É Árion Seminovas. Aqui você, além de encontrar o seu carro, você pode vender o seu carro, pode deixar em consignação. Exatamente. Sem burocracia, o que é melhor? Com publicidade por conta da loja, é isso? Exatamente. Tanto na TV Clicar, quanto no site Clicar e é nas maiores classificadas da internet. Tudo sem custo a mais pra você. E o que é melhor? Com um precinho bom de estreia, a gente quer saber... Exatamente. Qual é a promoção de estreia que você preparou, Charles? Vamos lá. Vamos começar com esse ponto. É um ponto atrátive. 2012, ele é completo. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, travas elétricas, por apenas 30.990. E tá abaixo da tabela esse carro, hein? Maravilha. Aqui na Árion Seminovas sempre tem facilidade pra você que vê o programa. Vamos lá. Exatamente. Vamos falar desse outro carro, é uma Meriva Max. 2012, completa, ar, direção, vidro, trava, mecânica, por 26.990 ou parcela pequena entrada e parcelinhas de 479. É 479, tem certeza, Charles? 479, é isso aí. É muito barato, então aproveita a Árion Seminovas trabalhando a seu favor. Então anota o endereço logo. Rua das Hortências, número 64, no telefone 3294-1531. Árion Seminovas, aproveita logo. Vem pra cá. Rua das Hortências, número 64, no telefone 3294-1531. Rua das Hortências, número 64, no telefone 3294-1531.